Olá pessoal, tudo bem? Nós tínhamos falado nos vídeos atrás, nós íamos fazer aquela roda Candy, igual a gente viu daqueles vídeos do pessoal da Austrália, lá do Spray Mods. Então a gente hoje, a gente fez todo o processo, desde a parte de preparação, igual eles fizeram, e procuramos deixar, seguir aquela mesma linha que eles trabalharam na roda, mas claro, sempre tentando fazer da melhor forma possível e do nosso jeito. Então agora eu vou começar a colocar aí para vocês, mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, porque assim, tem bastante gente assistindo nossos vídeos, só que eu acho que no final o pessoal acaba esquecendo e acaba esquecendo de curtir ali embaixo. Então eu vou pedir para você, antes de começar o vídeo, já clica ali no gostei, ali no curtir, para poder já garantir que você não esqueça no final, tá bom? Então vamos lá para a primeira parte que a gente vai fazer agora, que é a aplicação do Primer nas rodas. Dá uma olhada aí. Viram aí como é que ficou? Então o Primer é aplicado. Então agora a gente tem o próximo processo, que é fazer a tinta prata. Na verdade não é o prata, né? É um alumínio, é um alumínio graúdo, ou seja, ele vai ter bastante pigmento de alumínio, no sol principalmente ele brilha bastante, tá? Ele tem uma diferença muito grande do prata tradicional para o alumínio. O alumínio é muito mais legal, é muito mais bonito, mais brilhoso. Então agora dêem uma olhada aí no processo da pintura das rodas no prata, no alumínio. Vamos lá. Tchau. 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 Viram aí como é que ficou? Fica muito bonito, né? Só o alumínio em si já ficaria lindo pra montar o carro. Mas o nosso intuito é fazer aquela roda Kandy com o Water Transfer, como vocês viram, que nós mostramos pra vocês como é que o pessoal lá da Austrália fez e a gente vai fazer aqui também. Então agora, a gente já fez a parte do Primer, fez a parte do Prato, então agora falta fazer, né? Falta a parte do Water Transfer, chegou a parte do Water Transfer. Então nós vamos fazer aquelas caveiras com rosas que a gente já tinha comentado com vocês Então vamos fazer o water transfer agora e a gente vai continuando o processo Deem uma olhada aí Se inscreva no canal 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 E agora a gente vai preparar o candy para vocês darem uma olhada Vocês vão acompanhar o processo de como é que foi preparado o candy Para aí sim, para aí sim depois ver a aplicação E aí E aí E aí E aí Então, agora preparado, a gente vai verificar agora como é que vai acontecer, então nós vamos aplicar, a princípio nós vamos trabalhar com quatro camadas, só de quem? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase lá, né pessoal? Então, agora nós vamos fazer a quarta e última camada de Candy. E pra dar aquele acabamento que a gente quer ter, o acabamento bem avermelhado, mesmo com profundidade do verniz. E ainda depois nós vamos ter mais uma camada incolor. Então, confere aí, quarta camada do Candy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora o Candy terminou. Então, vou mostrar pra vocês como é que ficaram as rodas só com o Candy, ainda falta aquela última camada de verniz incolor, pra vocês darem uma olhada de como é que já tá ficando. Então, olhem aí depois de aplicada a quarta camada de Candy. Já ficou bonito, né? Já ficou bonito, né? Que não tem praticamente sujeira e impureza, você pode vir a precisar dar um polimento no verniz. Se você precisasse fazer um polimento em cima do verniz de Candy, com o Candy, pode acontecer de ele vir a ficar manchado, ficar marcado. Então, por isso que a gente dá uma camada de verniz incolor, que vocês vão ver agora em seguida. Pra se caso eu precisar vir a dar um polimento, eu possa polir e não vai ter problema de manchar ou de marcar a peça. Então, vamos lá pra sexta e última camada de verniz, esse incolor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, concluída agora a camada de verniz. Deem uma olhada como é que elas ficaram já prontas com o verniz. Ainda ele tava molhado, mas ele já tá todas as camadas aplicadas. E já esperando agora a secagem. Deem uma olhada aí. E aí, pessoal? Então, agora a gente deixou, pra garantir, a gente deixou 3 dias. Na verdade, 24 horas seria o suficiente pra fazer a secagem, né? A primeira secagem do verniz, que a cura leva bem mais tempo, mas a primeira secagem do verniz leva 24 horas. Desse verniz nós trabalhamos. Mas, pra garantir, nós deixamos 3 dias sem tocar nelas e deixamos dentro da estufa, pra deixar que ela ficasse bem seca mesmo. Até porque foram várias camadas de verniz, né? Então, feito isso, a gente montou ela nas rodas, né? Com os pneus. E colocou no carro, que agora eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que ficou. Lá, o pessoal da Austrália tinha feito no Subaru WRX, aqui a gente foi um pouco mais humilde, a gente fez numa X60 branca. Mas ficou muito bonito também, vocês vão dar uma olhada. E um plus também, que a gente não tinha falado, nós fizemos também a grade dianteira. Por um probleminha que a gente teve na câmera, a gente não tem um vídeo da filmagem na grade, da parte do Candy na grade. Mas vocês vão ver ela montada no carro também. Então, deem uma olhada aí e vejam como é que ficou. Tchau, tchau. Viram então, pessoal? Ficou bem legal, né? Isso que a gente deu azar ainda aqui no dia que a gente colocou lá fora pra poder fazer a filmagem. Não tinha sol, porque se tivesse sol vocês iam ver a diferença. Porque o Candy com o alumínio de fundo, ele dá um brilho muito intenso, né? Quando pega os raios de sol mesmo. É muito bonito o resultado. Infelizmente não deu pra filmar no sol. Esse carro já não tá mais aqui, a roda já também não tá mais aqui. Então, deu pra gente ter uma noção, mas infelizmente não conseguimos ver bem com o sol em cima como a gente queria. Bom, pessoal, hoje o vídeo é esse aí. Então, agradeço mais uma vez vocês terem assistido e ter prestigiado a gente aqui. Se você não clicou no gostei lá no começo, clique agora. Dá essa força pra gente, pra gente poder continuar postando os vídeos novos aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Como você tá vendo, se gostou desse vídeo aqui, a gente tá sempre fazendo vídeos de personalizações. A gente trabalha com a Terra Transfer, com outras técnicas de personalização. Então, se você gosta de personalização, não esqueça de se inscrever no canal, que assim você sempre tá recebendo as notificações, né? Pra poder tá vendo os nossos novos vídeos. Se você assiste pelo celular e é inscrito pelo celular, não esqueça de clicar ali naquele sininho que tem ali, que é ali que ele vai fazer com que você tenha as notificações assim que os vídeos são lançados, tá? Compartilhe também com seus amigos, com pessoas que você sabe que gostam da técnica ou até mesmo gostam de personalizações. Compartilhe com eles pra que eles possam também estar assistindo e assim, fortalecendo aqui a nossa comunidade de personalizadores. E pra quem todo mundo já sabe, pra quem ainda não sabe, aqui embaixo nós temos as nossas redes sociais, o endereço da nossa loja virtual pra você que quer comprar os materiais, tá interessado em trabalhar com a técnica também ali embaixo, cursos e tudo mais. Nós também temos o nosso WhatsApp aqui embaixo, pra que você quiser fazer algum orçamento ou tirar alguma dúvida também. E também tem o nosso e-mail de contato que também serve pro orçamento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima. Um abraço! Tchau! Tchau!